Para marcar o dia do estagiário, a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, FDRH, lançou o projeto Integrar. Também foi lançada a cartilha do estagiário. O governador José Evo Sartori participou do processo da consulta popular 2015-2016 que escolhe as prioridades da sociedade na área da saúde, educação, ciência e tecnologia. Agricultura e Pecuária. O governo do estado está destinando 60 milhões de reais para o desenvolvimento das regiões. Só a gente participando é que a gente vai poder realmente saber o que pode ser feito, o que está sendo feito. Depois as pessoas reclamam que fizeram isso ou aquilo, mas queriam outra coisa. Então assim, está aqui. As pessoas vêm e escolhem. Foi anunciado mais um conjunto de medidas que integram a fase 4 do ajuste fiscal gaúcho, mudança na cobrança do IPVA, programa especial de quitação e parcelamento, refaz, criação do Fundo de Proteção e Amparo Social e alteração da alíquota padrão do ICMS. Governo espera arrecadar 1,8 bilhões de reais por ano. A hora não é do governo. A hora é do Rio Grande. Mesmo que com sacrifícios, com dificuldades, vamos todos lutar para construir um novo futuro do Rio Grande do Sul. Serão investidos 258 milhões de reais do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais do Ministério das Cidades. A primeira etapa já está em andamento e corresponde aos estudos dos quatro projetos envolvendo as bacias hidrográficas do Delta do Jacuí, Sinos e Gravataí. O plano beneficiará 4 milhões de pessoas. E no caso específico do Arroio Feijó, aqui com o Alvorada, já além dos estudos, já está contratado também obras para fazer um dique e fazer com que, então, as cheias do Arroio Feijó, elas estejam controladas. A semana visa promover o debate, diálogo e reflexões sobre a importância da participação das pessoas com deficiência na sociedade. A programação completa ocorre até a próxima sexta-feira, com atividades nas áreas da educação, saúde, cultura, paradesporto, comunicação, trabalho e empreendedorismo. A ação visou ressaltar a importância da pluralidade étnica na formação do Rio Grande do Sul. O Estado possui 47 etnias entre europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos, que influenciaram a gastronomia, costumes, hábitos e a arquitetura desde o século XVIII.